Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo as atualizações do Bahia pra você nesta manhã de quinta-feira. É, semaninha curtinha, né? Daqui a pouco já é fim de semana. Lembrando que neste final de semana, sábado, teremos mais uma live do canal Roberto Kodama, lá no canal Roberto Kodama. A live começa antes do jogo, portanto, às 19h. A live que vai colocar o pré-jogo entre Santos e Bahia. Não perca a live sábado, às 19h. Vamos então com as informações mais importantes do dia, pra começar você se informando aí com as primeiras informações do Bahia. Mas antes, claro, né? Te inscreve no canal aí, o canal está crescendo. Dê joinha que sempre apoia o canal. Deixe seu comentário, vê o que você acha dessas informações. E, claro, compartilhe o vídeo. Primeira informação, uma notícia boa, sub-20, fez bonito aí, né? Com gols nos acréscimos. O gol foi aos 47 minutos do segundo tempo. Bahia leva a decisão aos pênaltis e fará a decisão contra o Vitória. Olha, o número de gols perdidos nos pênaltis foi impressionante. Foi 2x1 na decisão para os pênaltis contra Jaco e Pense. E brilhou a estrela aí do goleiro Pedro Rens, né? Pedro Rens, que é o goleiro da equipe sub-20, que defendeu duas cobranças de pênaltis. E, reiterando, né? Incrível a quantidade de pênaltis perdidos. Os garotos com essa idade já estão perdendo o pênalti, tem que ter treinamento, hein? Segundo a informação especulado no Bahia, Vinícius nega acerto com o Bahia. Não tem nada com o Bahia, Vinícius, que é destaque do Náutico na Série B. A atacante disse não ter recebido oferta do esquadrão, tá? E não assinou pré-contrato, como foi noticiado. E que está focado na disputa da Série B para o acesso do Náutico para a Série A. Terceira informação do Santos, reforços aí do Santos, hein? Marinho, que estava com hematoma na coxa, tá? Ficou mais de um mês parado. Luiz Felipe, com edema na coxa. E Madson, desconfortos articulares, estão participando normalmente dos treinos, né? Estão à disposição do novo técnico que estreia no Santos, que é o Fábio Carilli. Hoje o primeiro contato do Fábio Carilli com o grupo. E outro jogador que deve ser opção é Tardelli, novo reforço aí do Bahia. E a última informação, né? Uma notícia não muito boa. Rossi desfalca o Bahia, hein? Vai ficar parado por tempo indeterminado. Está com lesão muscular. Camisa 7 sentiu problema no jogo contra o Fortaleza, em que o Bahia ganhou de 4x2, 4 bucha do Roda Gega, né? E o Rossi não enfrenta já o Santos no sábado. Sábado, o jogo na Vila Belmiro, às 21 horas. E fica parado aí por tempo indeterminado. Portanto, exames realizados no CT Evaristo de Macedo constataram, né? Os médicos constataram estiramento de grau 2. Portanto, uma baixa na equipe do Dabove, né? Do Dabove. Rossi está fora. E isso reitera, isso acentua ainda mais a possibilidade, que eu lancei ontem no vídeo, né? De Gilberto e Roda Gega jogarem juntos a partida contra o Santos. Não está confirmada essa informação pelo técnico Dabove, que faz sempre mistério na escalação do time que enfrenta o clube paulista. Mas a tendência é que Gilberto e Roda Gega devem jogar juntos, talvez ficando o Rodriguinho no banco, né? Essas são as primeiras informações do dia aqui no canal RK Bahia. Peço mais uma vez, te inscreve no canal. O canal está crescendo. Estamos chegando a 2 mil inscritos. Isso em pouco mais de um mês de canal, tá? 2 mil inscritos é inédito. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Tenha todos aí uma excelente quinta-feira. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.